O Santana Cadá Esporte está aqui com o técnico de categoria de barra do Santana, nem vai falar aí sobre esse grande amistoso contra o arquivo do Itapuã, no aniversário de 77 anos do Santana Esporte Clube. O Santana é um time mais antigo aqui da cidade, completando hoje 77 anos, com muita glória. Estamos aqui na frente do Santana há 40 anos, formando os jogadores, não só para o clube do Santana, mas sim para os clubes daqui da cidade e clubes do cenário esportivo do Brasil. Então, com muita satisfação que hoje nós estamos colaborando, comemorando esse grande aniversário, um clube que realmente precisa de muita atenção. Então, está de parabéns à torcida do Santana, está de parabéns à diretoria do Santana, está de parabéns aos jogadores do Santana. E o Santana, mais uma vez, com grande dificuldade, realizando mais um aniversário nessa data de hoje. Bem, você, como para mim, que te acompanha, acompanha o Esporte Mundial do Pelagatú, é um dos maiores símbolos do Santana Esporte Clube. Tendo em vista a quantidade de atletas, a gente que trabalha na categoria de base sabe disso. E a quantidade de atletas que passou em suas mãos aqui no Santana, muitas vezes não consegue formar o atleta, mas forma o cidadão, que é o mais importante. Então, o Ságio Cadá Esporte, desde já, parabenizo o Santana e parabenizo você por esse trabalho. Obrigado, Cadá. E eu não poderia ressalvar de falar aqui, que hoje também o Santana está participando de uma final lá em Uberaba, o Santana representante lá do Santana está a Rêndel, Davi e Sucupira, foram atletas aqui da categoria de base hoje, disputando uma final contra o time de Uberaba, o nacional de Uberaba, lá em Uberaba hoje, às quatro horas da tarde. Então, o Santana é isso. O Santana, além de formar o atleta, forma-se também o homem. Então, está de parabéns nós todos, e está de parabéns você também, que mexe com essa criançada. O que está faltando aqui na nossa cidade é só um apoio do poder público para a gente alcançar mais os nossos objetivos. Valeu, Ney, parabéns. Muito obrigado.